Eu tive a oportunidade de filmar uma série da HBO em Nova York chamada Miss Fletcher com a Catherine Hunt que é uma super atriz de Hollywood maravilhosa que vocês veem em vários filmes e ali a primeira vez que ela teve a série dela ela tá em várias, agora inclusive ela tá em um monte e é muito louco porque a hora que chegou ali eu falei o melhor é não não me pega aquela estrutura gigante que eles têm a gente tem igual no Brasil então câmera pra todo lado é uma super produção 500 pessoas num set aí a gente entende o quanto o Brasil tem uma qualidade impecável em produção, então nada daquilo assusta estar com aquela mulher maravilhosa mas por outro lado com uma simplicidade de humildade, um respeito pela profissão incrível mas a parte técnica o circo que se monta a gente no Brasil tem tem isso com muita beleza e você você sentiu algum preconceito aqui de você ser brasileira e participar assim, olhares diferentes ou até na seleção de você participar nesses filmes ou séries que você fez eu acho que o preconceito eu fiquei com muito medo dá muito medo você tem nova hora que ser testado com atores que estão toda hora fazendo coisas e que estão toda hora trabalhando isso que eu acho lindo porque assim, eu fiz vários vários cursos com diretores muito especiais que a hora que você está sentada é só com atores lá tem a coisa de todos fazem teste pra ver quem quer quem eles querem te trazer pra estudar então é uma sala desse tamanho tem oito atores eles escolhem a deles todas essas situações só tinha eu geralmente de estrangeiro 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 ou se estava lá muito desde criança depois de um tempo eu soube que tinha uma menina russa que eu nem sabia que ela era porque não tinha absolutamente nada foi pra lá com 12, 14 anos sei lá então uma super atriz mas assim o cara está lá filmando o Billions e no dia seguinte ele está lá no curso a outra está lá filmando outro negócio está lá então a tour está filmando o dia outro dia ele está se trabalhando não tem essa ai estou esperando meu roteiro chegar estou em casa na praia ele não está trabalhando só no roteiro dele ele está se trabalhando porque o roteiro o teste chega amanhã o teste chega à noite pra você filmar pra de manhã então não dá pra estar esperando o trabalho chegar ele está trabalhando pro trabalho alcançá-lo então preconceito tem mas esse convite pra participar aconteceu como? eu fiz teste por você ser a única estrangeira ah, pro curso eu me inscrevi eu fui fazer teste e ficou fazendo testes teste pra estudar com esses caras aí eles te chamam aí depois uma vez que você está eles tem alguns workshops aí você vai de monólogo pra onde trabalham em grupo pro de cinema aí acaba que eles trabalham com a mesma galera que está trabalhando e fazia e pra série fiz teste então assim quando eu fiz o teste pra série da Miss Fletcher só tinha americana então assim tem os dois pontos a chance é muito menor mas você tem eu aprendi isso na raça um dia que uma diretora falou pra mim você está brigando com o que você tem de melhor é que as vezes o brasileiro é o diferencial pra eles não é nem o brasileiro assim por você ter um sotaque você é estrangeira óbvio vai ser diferente já e você tem um colorido que é o diferente da maioria aqui então assim as vezes o que você está mais batalhando pra tirar é o que na minha idade é o que é o seu é o que vai jogar a seu favor né então porque você sai do do né daquele formato todo mundo parecido que estudou no mesmo lugar eles se encantam como a gente se emociona fácil eles querem saber qual técnica não sei lá que técnica técnica me botar no lugar da pessoa do personagem e emprestar minha emoção mas tudo eles são muito técnicos então é o by the book famoso by the book eles tem curiosidade pra saber da onde vem a emoção e vamos a fofoca agora só mais uma coisa a língua chegou a ser uma barreira pra você nesse ponto ela é você já falava inglês antes eu falo inglês mas assim e óbvio que melhorei muito mas não tem jeito na hora de você fazer um texto corrido você tem que articular muito mais se o tempo é o outro o americano tem uma musicalidade de falar que no fim tudo sobe então a gente vai dar outro tempo você vê os latinos falando inglês mesmo a Salma Raya que eu falei cara que força que ela tem que espaço que ela conseguiu que ela não canta a musicalidade americana ela fala o inglês como se fosse latino e a gente e a tendência tá aqui é querer falar a musicalidade deles ela conseguiu o que ela conseguiu porque né batalhou muito mas ela manteve ela fala como latino fala aquela coisa meio da moca se a gente pensa não tem aquela musicalidade tudo termina porque o que o que o que o o o Tchau, tchau.